João capítulo 6 Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galiléia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando. Os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse-a. Filipe, onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de duzentas moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse. Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama. Naquele lugar. Estavam ali quase cinco mil homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram a fim. De que não se perca nada. Eles a juntaram os pedaços e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, tem de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns cinco ou seis quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. No dia seguinte a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberiades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago, e perguntaram a ele, e mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, e eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas em do céu. Ele deu o pão para eles comerem. Jesus disse, e eu afirmo a vocês que isto é verdade, e não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá ao verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Pediram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem creem? Mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu decido o céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mais que eu. Ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o Pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, e todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai, aprendem com ele e venham a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, ele já viu. Pai, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si. E perguntavam, como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, e se vocês não comerem a carne do filho, do homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim, também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram, em o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso, perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo. Quem eram os que não iam crer nele sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a minha pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos doze discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida. Eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os doze. No entanto um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Escariotes. Pois Judas, embora fosse um dos doze discípulos, ia atrair Jesus. Capítulo 6 Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso, vá logo e... Peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, nem descanse. Saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador. Mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar. Mais um pouco. Mas, enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Existem sete coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar, o olhar orgulhoso. A língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pesque-se. A pressão para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre Amigos E nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar sete vezes mais, ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso, e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento, e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Raiva.